Presidente, eu quero de uma forma muito breve fazer uma análise, mas na verdade utilizar esse momento para trazer aqui, eu queria que o deputado Márcio Pacheco, o deputado delegado Carlos Augusto, se pudesse me dar uma especial atenção. É óbvio que é muito bem-vinda, no meu modo de ver esse projeto, essa iniciativa deve ser aplaudida, se alguém tinha dúvida da importância dos profissionais da área da saúde e da segurança, me parece que diante da Covid-19, isso está muito claro, acho que faria muito bem o governo botar em pauta, por maior que seja a dificuldade, não deixar esquecida a questão do PCCS, porque o profissional da área da saúde, ele tem que ser respeitado e valorizado, da mesma forma de segurança, mas deputado Márcio Pacheco e deputado delegado Carlos Augusto, eu queria trazer aqui uma grande angústia do sistema penitenciário. Eu tenho sido procurada por servidores da CEAP e nós já sabemos do que implica, quando se discutia, começava a se discutir a questão do Covid, o próprio secretário Edmar apresentava sua preocupação com o sistema penitenciário, lá atrás, no ano passado, já discutíamos em razão do sistema penitenciário, a questão da tuberculose, mas hoje está posta a seguinte questão, se um profissional do sistema penitenciário apresentar algum sinal que indique que ele está com Covid, ele vai depender, para ser afastado do serviço, ele vai depender de uma perícia médica que entra na caixa geral da perícia médica do Estado, ao contrário do que acontece, por exemplo, na polícia militar, quando o próprio hospital da polícia militar faz o reconhecimento e dá a ele a oportunidade do afastamento. Então, ainda que o sistema penitenciário não tenha na sua estrutura o organismo de saúde, um hospital como tem a polícia militar, eu acho que a gente não pode deixar à mercê da própria sorte o profissional que está com um indicativo de Covid, que deveria estar em isolamento social e que não está porque precisa aguardar o resultado de uma perícia médica. Então, eu queria aproveitar esse espaço para pedir a intervenção da liderança do governo e da Comissão de Segurança Pública, para que nós possamos atender a essa demanda trazida pelos agentes do sistema penitenciário.